Aqui nós estamos com essa família, com o pai, a mãe, os cinco filhos e ela está gestante com gestação de risco da sexta criança. Eles estão em alojamentos da Prefeitura de São Paulo, só que o pai em um alojamento, a mãe com as crianças em outro alojamento. Eles não podem ficar juntos e durante o dia ficam na rua para ficarem juntos para a noite irem nos centros de atendimento da Prefeitura de São Paulo, onde sequer é dado máscara para que essas pessoas... Eu tirei a minha agora para gravar, mas lá nem máscara é dado para eles. É dado máscara para vocês? Nem álcool gel, nem as medidas necessárias. Nós acabamos de acertar, porque a Prefeitura não se mexe, vaga em hotel. Toda essa família vai para um hotel aqui na região da Moca. Prefeitura, se liga, eles vão ficar juntos, o marido e a mulher. A gente fala da família e o separa, separa o pai dos filhos. Então, eles vão ficar juntos agora num hotel. E com isso nós estamos lançando uma campanha. Uma família adota uma família. Uma família que quiser ajudar a pagar a diária deles no hotel onde eles vão ficar durante esse tempo emergencial, pode entrar em contato conosco e nos ajudar. Vocês aceitam ir para o hotel? Sim, aceitamos. E acham que vai ser bom? Com certeza. Bem melhor para todo mundo junto. Aí ficam todos juntos. Isso. E não tem que ficar na rua durante o dia para ficar juntos. Então, lançada a campanha. Adote uma família para que fique num hotel durante esse tempo de pandemia. Valeu. Valeu.